E não importa o quanto eu lute, não importa se eu vou sofrer Se for por você, yeah, yeah, se for por você, yeah, yeah E não importa o quanto eu lute, não importa se eu vou sofrer Se for por você, yeah, yeah, se for por você, yeah, yeah Como se eu fosse filho do sol Em todas as manhãs minha vontade ecoa Minha vontade ecoa Pune, suco, eu irei fazer tudo em prol Pra que você possa voltar a ser humana Volta a ser humana Mesmo que eu não lembre do seu nome É por você que eu irei seguir Por você eu irei tocar Pra que minhas notas possam te alcançar Mesmo que eu tenha que voltar no tempo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo A promessa que eu fiz não será quebrada A cor e o meu estilo Três e espada Não importa Que eu tenha que lutar Por assunar Por assunar Subirei cada anto Eu não vou fugir Vou ter o meu destino Pois essa promessa Carrego comigo Eu consigo tudo Se estou contigo Vou salvar a meca que todos meus amigos A imortalidade não faz sentido Se você não está aqui comigo Relando em meu mundo Ficou sem chão E não há nada nesse mundo O que me tira E não se importa O quanto eu lute Não importa se eu vou sofrer Se for por você Se for por você Não importa se eu vou sofrer Se for por você E é, E é E é Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri